Sejam bem-vindos, meus velhos amigos, para mais um unboxing hoje aqui no canal deste que é o Sega Astro City Mini. Demorou para eu trazer ele. Este não é a versão japonesa, esta é a versão ocidental. É a versão já traduzida da Just4Games, que eu vou trazer aqui perto da caixa. A Just4Games trouxe esta versão traduzida para a gente. Então é a versão ocidental já traduzida, que é o controle aqui também, né? Que pelo menos a gente tem as informações na caixa, manual, tudo já em inglês. Então é uma versão um pouquinho diferente da versão japonesa, que é a que tem em comum aí no mercado. Que vem tudo escrito em japonês, obviamente, né? Mas é isso. Para quem não conhece o Astro City Mini, ele é um console comemorativo dos 60 anos da Sega, que está, que foi lançado no ano passado. E este console, ele faz referência a Astro City, que é uma das máquinas, a segunda ou a terceira máquina, e que foi uma máquina muito popular no Japão, de arcade. Que eles tinham condições dentro deste mesmo arcade de alterar os jogos, e o mesmo formato, a mesma máquina servia para vários jogos. E ficou muito popular no Japão. E ele traz com ele 37 jogos de arcade da época, alguns jogos bem interessantes. E é o melhor videogame mini lançado até então. Em questão de qualidade, principalmente quando a gente fala de tela, em comparação ao Neo Geo Mini, por exemplo. Que o Neo Geo Mini deixa a desejar alguns pontos, como o comando não ter os cliques, e a tela ser um pouco pequena, essa tela é um pouco maior. E também quando a gente liga na televisão, o Neo Geo Mini, ele tem um certo... Não é tão preciso, vamos dizer assim, a emulação, tem um certo delay pequeno, mas tem... Que o pessoal reclama também, eu não vi muito problema nisso, mas muita gente reclama disso. E este aqui já não, este aqui já é um console bem pensado em todos esses aspectos. O único problema que esse console tem é esse aqui, ó. Na verdade não é um problema, porque também falam muito bem do comando. Mas o problema é que nenhum outro comando serve nele, o Neo Geo Mini tem esse problema também. Esse comando aqui não serve em lugar nenhum, e nenhum outro comando serve aqui. Então você tem que comprar isso aqui obrigatoriamente. Colocando os portes juntos, deu mais ou menos uns 132 euros nesse aqui, mais uns 36 euros nesse aqui. Então deu quase 170 euros todo o conjunto, que se traduzir isso em reais nos dias de hoje, vão ser mais ou menos aí uns 1.150, 1.200 reais no conjunto. Não é barato, mas para ter na coleção foi uma das maneiras que eu consegui achar, e sendo a versão ocidental achei mais legal ainda. Mas vamos lá. Falando dele, agora vamos para o unboxing dele, tá? Mostrar a caixa mais de perto aqui. Ele mostra que tem os 37 jogos, todos de arcade, que é uma versão comemorativa de 60 anos da SEGA. Está aqui o símbolo da Go SEGA, 60 anos. Astro City Mini. Deste lado da caixa, a gente vê três jogos em destaque. Aqui em cima já dá para ver que é o Virtual Fighter, né? E vem uma mensagem aqui falando sobre o Astro City. Essa que é a diferença dessa caixa ocidental para as outras, que é tudo em japonês nas outras. Deste outro lado. Fala sobre as especificações... Além de mais três jogos, né? Fantasy Zone e outros aqui. Mostra aqui as especificações. E aqui está. Ele tem uma tela de 3.9 polegadas, uma resolução de 480x800, 16.7 mil cores. Na HDMI ele vai para 720p. E é isso. Tem as dimensões do produto aqui em cima. A parte de cima é da caixinha. A parte de baixo não tem nada. E a parte de trás eu já tinha mais ou menos mostrado. E vamos de novo. É da Just4Games, né? Está tudo aqui em inglês. Aqui tem... Mostra aqui alguns jogos como o Virtual Fighter, Fantasy Zone, o Dark Edge, o Cotton, o Golden Axe The Revenge of Death Adder. Que esse Golden Axe aqui, inclusive, é um dos pontos fortes deste aparelho. Sendo que nunca foi lançado em lugar nenhum este jogo. Space Harrier, Red Mobile, Allian Storm e esse aqui que eu não faço a menor ideia de qual seja. Aqui tem a lista completa dos jogos. Vou dar um zoom aqui e deixar aqui um pouquinho. Se quiser, pausa a tela aí para ver quais são todos os jogos que acompanham o título. E aqui dizendo o que vem dentro, né? O console, cabo de energia USB, cabo HDMI e manual de instruções. E é isso. No controle, vamos lá. O controle está aqui. Só fala que é Control Pad. E aqui desse lado fala sobre a USB dele. Aqui mostra quais são os botões, né? E fala aqui o peso dele, tamanho, né? Dimensão. Aqui tem mais algumas informações que é dedicado apenas ao Astro City, né? E é isso. Mais algumas informações aqui. Até aqui. Vou abrir primeiro o controle. Deixa aqui o Astro City de lado. Vamos ver primeiro como está o controle do Astro City. Está bem. Abrindo o controlador. Ele está apertado na caixinha. Aqui está o manualzinho dele. Está em inglês. Mostrando as especificações dele. E aqui tem... Na verdade não é só inglês. Tem algumas línguas aqui. Tem francês. Então está multilíngue. Deixar aqui de lado. A gente abre aqui e aqui. E sai daqui de dentro. E é um comando... Confuse. E aqui está ele. Ligação USB convencional. Infelizmente, como eu disse, só serve no Astro City. Eu já vi testes por aí. Ele não costuma funcionar. Talvez com aquele adaptador. Tem um enorme Sega aqui atrás. Ele tem essas lombadas aqui. Esse relevo. E ele é legal mesmo, viu? Porque funciona bem. Não depende macio. Gostoso. O controle parece ser muito bom. Então vamos deixar a caixinha dele aqui de lado. Vamos deixar ele aqui de lado. E vamos para a... A estrela. Deixa eu pôr ele pra cá. Ele atrapalha menos aqui. Vamos para o Astro City. Abrindo aqui. Go Sega! É dedicado para todos os fãs de Sega ao redor do mundo. E para os criadores desta história Sega. Abrindo aqui tudo. Vamos ver. Primeiro tem uma caixinha aqui em cima, parece. Vamos ver se consigo tirar. Isso. Está meio preso isso aqui. Nossa, saiu tudo junto aqui. Depois eu vou ver como é que eu vou pôr de volta. Essa caixinha aqui está vazia. Vamos colocar de lado. Isso aqui parece que é só uma caixinha de... Tem nada aqui dentro. Tem nada. Está vazio. Aqui está difícil de tirar aqui. Aí, saiu. Vamos lá. Muito bem. Nossa senhora. Tem vários manuais aqui. Eu acho que são os multilingües. Manual de Instrucciones espanhol. Isso aqui está com cara de ser alemão. Instruction manual em inglês. Manual de Instruzione italiano. Mede de deploy. Bom, cada um... Vamos pegar aqui o manual de instrução em inglês. Só para dar uma olhadinha em um deles. Não precisa ver todos, né? O que não falta aqui é manual. E ele também abre como outro. Just for Games. E aqui está. Todo em inglês. Este é o manual de instruções. E deixa eu deixar ele de lado aqui. E aqui está o aparelhinho com a tela. Deixa eu deixar este aqui de lado. Este aqui também vem de lado. Aqui. Nós temos o cabo USB. Está lacrado aqui. Deixa eu tirar ele. Aqui está. Cabinho USB. Deixa eu ver se tem alguma personalização da Sega nele. Não. Podia ter, né? Está genérico. Da Nintendo. Bem escrito Nintendo. Mas está aqui. O cabo HDMI. Vamos ver se tem alguma personalização nele. Também não. Só HDMI. Está aqui. E aqui está o AstroCity. Vamos virar aqui ele para mostrar. Ele devia... O projeto dele devia poder colocar alguma coisa. Porque veja esse desenho que vem, né? Vai colocar pilha, coisa assim. Mas não abre isso aqui. Aqui atrás... O que a gente tem? Deixa eu trazer aqui perto para vocês. O que a gente tem aqui? O liga-desliga. O HDMI-OUT, que é normal. E isso já é uma grande evolução. Porque no Neo Geo Mini vem com o HDMI Mini. Player 1, Player 2. Fone de ouvido. E o alimentador. Certo? Deste lado, nada. Deste lado, nada. Aqui por cima não dá para ver nada também. Aqui embaixo. O que a gente vê? Algumas informações. Deixa eu pôr aqui para ver melhor. Astro City. O número dele. Serial. Aqui tem umas borrachinhas. E aqui de frente ele. Os botões, ó. Dá para assistir os cliques e os botões. Não sei se dá para escutar aí, ó. Tem os cliques também. Ó. E o que eu achei legal aqui, cara. É que os comandos são maiores do que o do Neo Geo Mini. Aqui é um pouquinho maior. Então dá um pouco mais de... E a tela também é um pouco maior. Ele inteiro é um pouco maior. Eu vou fazer um vídeo ligando ele e fazendo um review dele com os jogos. Um vídeo paralelo. Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí porque vai sair provavelmente essa semana ainda um vídeo de eu fazendo o jogo, jogando ele. Vou dar um pouco mais de atenção ao Golden Axe, claro. Mas eu vou fazer um... Passar um pouco de tudo. Mostrar a tela dele e tudo mais. Como que está nessa versão em inglês. Além de mostrar ele funcionando, eu vou colocar antes de começar a funcionar ele. Eu vou colocar ele ao lado do Neo Geo Mini para vocês verem como que fica... O Neo Geo Mini é um pouquinho menor e os botões um pouco menor. E assim vocês vão poder fazer uma comparação dos aparelhos. É isso. Está feito aqui o unboxing. Espero que tenha curtido o conteúdo. Eu sei que já existem outros unboxings aí. Eu mesmo já vi alguns deste aparelho. Mas todos da versão japonesa, né? Da versão em inglês eu ainda não tinha visto. Já vou colocar isso aqui no ar hoje, se possível. E hoje eu vou falar a data porque... Se você assistiu o meu último vídeo da Super NES, Scope 6, né? A bazuca do Super Nintendo. Lá está dizendo. Eu tenho essa mania de fazer vídeos às vezes e falar. Nossa, eu acabei de receber. Como é o caso desse aqui? Mas hoje eu vou falar a data. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Quando eu fiz aquele vídeo... E recebi hoje mesmo. Recebi hoje, comprei. Faz dois dias recebi pela Amazon. Comprei na Amazon da França. Esse aqui. No vídeo do Super NES Scope 6, eu digo que eu recebi hoje. E é verdade. Quando eu fiz o vídeo, eu tinha recebido hoje. Só que o vídeo ficou parado um ano. Infelizmente. Eu fui esquecendo dele lá. Ele foi ficando para trás. E por um ano ele ficou lá parado. Aí eu resolvi postar ele. Postei ele ontem ou anteontem, não lembro. Ele entrou para o ar. E está dizendo lá, olha, recebi hoje. Só que na verdade, o hoje faz um ano, cara. Foi de lá para agosto, setembro de 2020. Que eu comprei a Super Scope. Que eu fiz aquele vídeo. Então, quando eu vi o vídeo no ar, que eu percebi isso. Falei, nossa, estou falando que eu comprei hoje. Na verdade tem um ano ela, né? Tudo bem. Detalhes, né? Não faz muita diferença. Mas aí eu percebi que quando for falar isso, que eu recebi hoje, eu tenho que pôr a data. Porque nem sempre eu consigo pôr o vídeo no ar no mesmo dia. Eu pretendo ainda, esta semana, ligar ele. Fazer um review dele. Mostrando ele funcionando. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para não perder. Deixa aquele like, que fortalece bastante o canal. Eu estou fazendo o possível aí para seguir firme com o canal. Para a gente poder trazer tudo que for possível de novidades aqui. Que eu encontrar aqui na Europa, em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha. E em breve vai vir aí um videogame novo. Já pedi na pré-encomenda. Assim que ele chegar, vou fazer o unboxing e review. Já no primeiro dia também, colocar aqui. Então, se puder se inscrever no canal e deixar um like. Eu agradeço imensamente. Porque isso fortalece o canal. Ajuda o canal a ser criado, né? Porque eu estou criando esse canal ainda. Por enquanto, eu faço de uma forma mais como hobby. O meu principal hobby é videogames. Então, eu tenho um prazer enorme em fazer esses vídeos para vocês. Eu não, desde o princípio do canal, nunca investi valores no canal. A não ser quando eu compro algum tipo de jogo ou coisa assim, no lançamento. Que eu não precisava comprar no lançamento. Como foi o caso do Asha e Monster World. O Song of Horror também. Eu peguei em preço cheio no lançamento. Duas semanas depois, já está com preço muito melhor lá para comprar. Então, isso aí eu posso dizer que é uma espécie de investimento. Porque eu compro no lançamento apenas para poder pôr no canal. Esse é o investimento, vamos dizer assim. Então, eu podia esperar baixar o preço para comprar. Mas aí, alguns jogos eu escolho comprar no lançamento. Alguns produtos eu escolho comprar no lançamento. Para aproveitar e pôr no canal aqui como lançamento. Este videogame que vai chegar aí em novembro. É um desses casos. E eu agradeço muito a todos os inscritos. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda. Eu peço, por favor, a gentileza de se inscrever. Para nós juntos sermos uma opção a mais aí no YouTube. Na comunidade videogames. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.